Nós estamos na nona subdivisão policial da cidade de Maringá para trazer informações a respeito de uma tentativa de latrocínio no último dia 12 de outubro. Naquele momento, uma pessoa de origem nipônica estava no seu carro com uma criança na cadeirinha, inclusive, quando elementos, três na verdade, tentaram assaltar o mesmo. Não contentes em dar o atraque, acabaram disparando um tiro que acertou na boca desse cidadão que por pouco não o leva à morte. O menor já foi apreendido e encaminhado para o local devido de menores e também o Alain. Um rapaz foi pego esses dias atrás, estava por um tanto na cidade, teria se envolvido na mesma situação. Polícia agora está atrás desse indivíduo, aí põe a foto no vídeo. Esse rapaz ainda está sendo procurado e ele tem vários nomes. É conhecido como Catarina, Portuga, Gaúcho, mas ele foi identificado e está sendo investigado pelo nome de Joélcio. Se você avistar esse indivíduo aí, ligue no 190181 ou procure a delegacia aqui de Maringá ou da sua cidade. Alerte a polícia porque ele teria participação direta na situação da tentativa de latrocínio. E a polícia já apreendeu o menor, apreendeu o maior e agora está em busca desse indivíduo aí. A gente está coletando maiores informações, mas a princípio esses indivíduos são periculosos, dois fora de circulação, mas esse aí é bastante nocivo à sociedade e a polícia está com sede dele. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Machado Jr.